A CANTORA NORDE-AMERICANA A CANTORA NORDE-AMERICANA Direto. Haverá espiões entre nós? Josephine Baker acaba de aterrar em Sintra, cinco meses depois de uma primeira passagem pelos clubes de Lisboa, em que os jornais descreveram como a maior intérprete do jazz band, em dia brada bailarina ou vénus negra. Mas estas duas visitas tão próximas levantam a suspeita de que a cantora norte-americana, radicada em França, poderá estar, na verdade, ao serviço da resistência francesa. Fontes bem colocadas garantem à News TV que Baker vem encontrar-se com agentes dos serviços discretos britânicos para lhes transmitir informações relacionadas com a localização das tropas nazis em França e fotografias dos meios navais alemães. A cantora transporta alegadamente as mensagens em rolos presos no interior do seu casaco e em bilhetes que esconde nas cuecas. Continuaremos atentos. Viva a resistência!